Quando o cliente, ele me procurou para fazer isso, a análise era, eu iria cobrar por um serviço só. Várias pessoas botaram assim, eu já fiz isso, mas nunca cobrei. Pois é, isso é o ato de pensar dentro da caixa. E nós estamos aqui de forma gratuita mostrando para você assim, você está fazendo errado. Se você está reclamando que você não está ganhando dinheiro na advocacia, é porque você não está sabendo advogar. É porque você não está enxergando que sua advocacia é sua empresa. E sua empresa, ela tem que render lucro, porque empresa, ela precisa de lucro. E aí a análise era, era um serviço só, mas aí eu ganhei pela consultoria, porque eu sempre cobria consultoria, desde que eu me tornei especialista na área, cobrava consultoria. Então, eu ganhei pela consultoria, eu ganhei pela diligência que eu fui lá, acompanhei ele e tal. Eu ganhei pela promessa de cumprimento particular que nós celebramos. Eu ganhei até o final do contrato, era um serviço só. E quantos serviços eu consegui prestar para ele e sem depender do judiciário? Quanto você precisaria trabalhar para poder ganhar o que eu ganhei naquele ato e resolver o que? Em 15 dias? Em 20 dias? Em 30 dias? Então, fiquem alertas em relação a isso. E a Gabi foi muito feliz, como sempre, ao ressaltar exatamente esse paradigma, para que você compare o que é a advocacia que as pessoas estão fazendo de errado e o que é a advocacia do presente, não é do futuro. É a advocacia do presente. E a Gabi foi muito feliz, não é do futuro.